Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Só você agora eu quero ouvir Ela é demais Ela é demais Uma casa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se pega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha de estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me enrola o inteiro Que me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se pega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se pega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Espero que você se encontre Sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio O rio é que procura o mar A lua quase que foi sua Bastava você me pedir Meu coração bobo do seu Seus olhos a me iludir Eu não estava preparado Pro tombo de amor que levei Caí, ralei, me machuquei Ferido de amor eu chorei E quando um homem tem amor Demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado É cacimba Não conheço um macho ainda Que não chorou por amor E quando um homem tem amor Demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado É cacimba Não conheço um macho ainda Que não chorou por amor Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Espero que você se encontre Sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio O rio é que procura o mar A lua quase que foi sua Gostava você me pedir Meu coração bobo do céu Seus olhos a me iludir Eu não estava preparado Pro tombo de amor Que levei Cai, ralei, me machuquei Querido de amor Eu chorei E quando um homem tem amor Demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado É cacimba Não conheço um macho ainda Que não chorou por amor E quando um homem tem amor Demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado É cacimba Não conheço um macho ainda Que não chorou por amor Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Cheia de mania Vem Chorei de dor Chorei de dor Menina bonita Sabe que é gostosa Não é que ser jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que vai ter Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostosa E você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostosa E você Estou na sua casa Quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho Você quer te avançar Então me ajude a segurar Essa barra que é gostosa E você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostosa E você Você quer te avançar Cheia de mania Vem Tô galengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Tu me ajude a segurar Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que vai ter Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostosa Então me ajude a segurar Essa barra que é gostosa E você Estou na sua casa Quero ir no cinema Então me ajude a segurar Essa barra que é gostosa Então me ajude a segurar Essa barra que é gostosa 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 Na janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua vez é que me faz pensar Senta-me, ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito? Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração Contar de vez com a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só o tempo ou se é o fim Na janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua vez é que me faz pensar Senta-me, ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito? Preciso ouvir de você Preciso ouvir de você Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração Contar de vez qual a razão Que te levou Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Estou cansado de chorar Quero saber se é só o tempo ou se é o fim Diga pra mim Diga pra mim de coração Diga pra mim de coração Contar de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Estou cansado de chorar Quero saber se é só o tempo ou se é o fim Diga pra mim de coração Diga pra mim de coração A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou A festa acabou Mais uma vez Mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Mais uma vez Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho Sozinho Diante do espelho Sem me entender Me pergunto Me pergunto Me pergunto E não acho Eu vou querendo Seu corpo Meu desejo Louco Por prazer Mais um fim de semana Sem você O que é que eu faço O que é que eu faço O que é eu faço sem você O que é que eu faço sem você Pois tudo o que eu gosto E que quero É ficar do seu lado Sozinho O meu fim de semana É triste É parado Não dá Pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos, meu chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chão de gelado? Com quem eu divido meu tempo e o rosto duplicado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Eu já não suporto mais Briga com ela Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou frágil, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu A paixão novo Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião Lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou frágil, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Uma loucura Avião Lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela 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 não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor Com ela 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chega Te dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega E fingir que não sei que deitas comigo com um pensamento tão longe adormece Chega Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver te sorrir Chega Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega Chega E dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega 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 E fingir que não sei que deitas comigo com um pensamento tão longe adormece Chega Chega A CIDADE NO BRASIL Chega E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Comi quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Dizer que o erro foi meu, o que fazer? Tá difícil conviver a solidão Sem querer eu machuquei o seu coração Fofo de saudade, fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade, fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade Eu preciso lhe entregar minha vida Eu preciso dar o jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você Meu corpo necessita desse amor Quero ver essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Fofo de saudade Fofo de saudade Por favor Fofo de saudade Eu preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer o meu cheiro e o amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita desse amor Quero ver essa emoção, sentir o teu calor Pra ver de você, minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê por favor uma chance Sabe o que eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de beijo, vem comigo Esqueço esse jeito pra te sentir prazer Preciso fazer do meu jeito o amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito o amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito o amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito o amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Quem sou eu Pra me julgar o super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios quis tentar Quanto haver portas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Se o caminho e a verdade Quem sou eu Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas portas pra achar Pra quem eu posso perguntar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios Quantos mistérios Quantos mistérios O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus, sem ter a luz dos olhos teus, pra iluminar o meu caminho? O que vou fazer da minha vida sem você, o que é que eu vou fazer, quando eu me sentir sozinho? Quando os meus olhos procurarem o seu, quando o corpo meu, sentir a sua falta? E vou dizer pro coração, se eu te perdi pra nunca mais, o que é que no momento desse a gente faz? Diga, o que é que eu vou fazer depois, quando a gente não for mais nas noites, quando tudo se tornar saudade e nada a mais? Diga, o que faço da minha paixão? Diga pro meu coração, o que é que no momento desse a gente faz? O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus, sem ter a luz dos olhos teus, pra iluminar o meu caminho? O que eu vou fazer da minha vida sem você, o que é que eu vou fazer, quando eu me sentir sozinho? O que é que eu vou fazer da minha vida sem você, o que é que eu vou fazer, quando eu vou fazer da minha vida sem você, o que é que no momento desse a gente faz? O que é que eu vou fazer da minha vida sem você, o que é que eu vou fazer da minha vida sem você, o que é que no momento desse a gente faz? Diga, o que é que eu vou fazer da minha vida sem você, o que é que no momento desse a gente faz? Mais duas noites, quando tudo se tornar saudade e nada mais Viva o que faço da minha paixão, diga pro meu coração Receba as flores que lhe vou, em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida A Deus mais nada pedirei, querida mil vezes querida Deusa na terra nascida, a namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados, por aí a passear Um dia no futuro então casados, são eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida A Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados, sairemos abraçados, sairemos Sairemos abraçados, por aí a passear Um dia no futuro então casados, são eternos namorados Flores lindas Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida A Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo Lave as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre o próprio amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torna bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Amigo Pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceram Eu me põe ao seu favor Amigo Eu me põe ao seu favor Amigo 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 Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com quem não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com quem não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso com o amor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor O sentimento se acaba quando a gente quer Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho O meu amor O meu amor Deve aparecer Até hoje eu penso em você Mas penso com o amor Mas penso com o rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor O teu ser Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho outro amor deve aparecer O sentimento se acaba quando a gente quer Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho outro amor deve aparecer O sentimento se acaba quando a gente quer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Daqueles que matam com sabor e saudade Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Quando você merece Eu vou levar muito tempo pra te esquecer 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 Eu tive um amor Amor tão bonito Eu vou levar muito tempo pra te esquecer 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 A CIDADE NO BRASIL